Abibi 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 Esse teu sorriso fez-me sorrir Abibi Abibi Amor tão bonito que nós tivemos Não tive outro assim Não te esqueci Abibi Abibi Foi no teu composto que eu me perdi Abibi Habibi, no teu abraço que eu aprendi Habibi, Habibi, o primeiro amor é o mais sincero E nunca te vi, estou sempre aqui Quando eu era pequenina, um rapacito conheci O seu nome não sabia, mas quando ele olhou para mim Tudo nele me vivia, para me chamar Habibi Com o tempo fui crescendo, e Habibi cresceu também E no seu acampamento, tanto, tanto que eu ganhei Como dois filhos do vento, como dos dois mais além E eu não esqueci Habibi, Habibi, a bailar contigo fui tão feliz Habibi, Habibi, esse teu sorriso fez-me sorrir Habibi, Habibi, amor tão bonito que nós tivemos Não tive outro afim Não te esqueci Habibi, Habibi, no teu compasso que eu me perdi Habibi, Habibi, e no teu abraço que eu aprendi Habibi, Habibi, o primeiro amor é o mais sincero E nunca te vi, estou sempre aqui Habibi, 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 a bailar contigo fui tão feliz Habibi, Habibi, a bailar contigo fui tão feliz Habibi, a bailar contigo fui tão feliz Habibi, 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 o primeiro amor é o mais sincero E nunca te vi, estou sempre aqui Habibi, Habibi, hoje eu dava tudo pra estar aqui E nunca te vi, estou sempre aqui Obrigado.